Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês aí? Finalizei aqui galera a minha serra tico-tico Feito com o motor de geladeira aqui Aí ó como ficou, chovou Vou ligar aqui, fazer um teste pra vocês verem como é que ficou Tico-tico Aí ó galera Ficou show de bola aí Agora aqui do jeito que eu falei pra vocês Vou adaptar mais a lixadeira aqui Aí vai ficar 4 em 1 na minha máquina circular aqui Muito bom demais Falou galera, gostou, deixe aquele joinha Até no outro vídeo aí, valeu